Bem no centro do Polo Norte, rodeada de montanhas congeladas imensas, existe uma pequena vila de aldeões chamada Vila Vanilla, que vivem suas vidas nesse ambiente completamente congelado de modo pacífico, montando boneco de neves, pescando, passeando de esquís e várias outras atividades. Mas às vezes acontecem algumas situações de gelar a espinha de qualquer um, literalmente. Vamos acompanhar a aventura de Autêntique, Spock, Iago e Rimaro, amigos que vão ter que explorar o continente atrás de uma flor rara para curar o frio de uma aldeia. A flor centáurea, que só cresce no topo das montanhas congeladas que cobrem todo o Polo Norte e a Vila Vanilla. Nossos aventureiros irão cruzar todo o ambiente congelado, escalar montanhas gigantescas atrás de um remédio e enfrentar diversos desafios que só esse bioma congelado proporciona. Desde o frio intenso até ursos polares muito perigosos. Não é tarefa para qualquer um. Então, seja bem-vindo ao Minecraft congelado! Bom, hoje eu vou contar para vocês uma história de uma grande aventura que eu vivi com meus amigos aqui na Vila Vanilla. Eu estava chegando com alguns remédios aqui no hospital da cidade, quando eu me deparei com uma mamãe chorando muito. E do seu lado estava seu filho Derek, muito doente. O Dr. Ray me contou que a única forma de salvar e curar o menino seria encontrando uma flor rara que aparece somente no topo de uma grande montanha. A flor centáurea. Eu fiquei comovido com toda essa situação e dei minha palavra para todos que entrariam nessa jornada e só voltaria para a vila com essa flor em mãos. Ufa! Respira, autêntico! Você deu a sua palavra para o Dr. Ray, para a Camila e para o Derek que você vai atrás dessa planta centáurea, cara. Você consegue! Até porque não é difícil encontrar uma flor azul por aí. Ó, já tem até uma aqui dentro do pote. É, não vai ser tão difícil quanto eu estava imaginando, velho. É só ir para a sua casa, juntar os itens. Oi! E falando nisso, o cara está muito frio, velho. Eu estou até congelando aqui. Meu Deus, está tão, tão frio, velho, que o lago aqui na frente congelou. E o Cauê está até aproveitando aqui para patinar no gelo, velho, junto com o Rodrigo. Ok, pessoal, vai dar tudo certo. É, mais um dia comum aqui na Vila Vanilla, com todos os seus amigos. Só chegar em casa, fazer as malas e ir para a estrada. Nada vai ser tão difícil. Uau, nada como chegar em casa depois de um dia muito frio. Ufa! Ah, cara, está tão, tão, tão frio, velho, que eu preciso até colocar algumas coisinhas para aquecer aqui nessa fornalha. Deixa eu colocar aqui algumas batatas para aquecer. Ok, boa. Ah, e vou aproveitar também para colocar a minha roupa, velho. Deixa eu pegar aqui todos os meus itens. Ok. Nada como colocar meu capacete, minha blusa favorita, minha calça e as minhas botas. Ai, sim, velho, estou preparado. Como eu não sei quantos dias eu vou ficar fora de casa, eu vou aproveitar aqui para levar alguns pães comigo, o meu saquinho de água, se a gente for sentir sede pelo caminho, um saco de dormir e vai que eu decido colocar a minha rede favorita também. Ok, autêntico. Não vai ser tão difícil assim, velho. Você já saiu em outras aventuras? Inclusive, essa roupa que você está usando foi daquela luta com o uso que nós tivemos e virou até que um belo suéter aqui que a gente está usando. Vai ser só mais uma aventura muito fácil para você. Inclusive, eu preciso dar um pulo na pedreira aqui do lado da vila para pegar algumas pedras. Eu preciso fazer algumas pedras aquecidas porque da última vez que eu saí, sem pedra aquecida, eu fiquei morrendo de frio. Opa, tem Spock. Quanto tempo. Autêntico. E aí, como você está? Uai, está de bobeira aí na pedreira da cidade? O que você está fazendo? Ah, estava descansando um pouquinho ali, encostei ali, sabe, depois de comer. Boa, Pocão. Cara, se eu te falar que eu estou numa mega aventura, lembra daquela nossa última aventura com os ursos, velho, que até nos renderam esses nossos belos casacos aqui que a gente está usando? Foi demais, né? Tem uma aventura muito irada para a gente fazer, mas parece que você vai precisar pegar até algumas pedras. Está tranquilo poder usar aqui a mineradora da vila? Sim, sim, sim. Vamos que eu te ajudo. É, tem alguma picareta aí para mim, por favor? Aqui, ó, pega aqui dentro. Ah, legal, boa. Então, Spock, deixa eu te contar um resumo básico. Eu não sei se você lembra da Camila, velho, aquela doce moça que mora bem do lado aqui da nossa casa, velho. Ah, sei, conheço. É, só que, Pocão, o filho dela não está muito legal. Ele está passando muito, muito, muito mal. Nossa. Inclusive, eu fui levar alguns remédios para ele e acabou que, ai, cara, ele está muito mal. O Dr. Ray falou que ele tem só alguns dias de vida e, para isso, eu preciso encontrar uma planta chamada Centauria, que ela está em cima de uma montanha, velho. Ah, então você já sabe onde está, mais ou menos. É, mais ou menos, velho. Eu sei que é no topo de uma montanha muito alta aqui. E eu aproveitei para passar aqui na mineradora daqui da vila para colocar algumas pedras para assar. Acho que a gente vai precisar até um pouquinho mais de madeira. Quer lá pegar? Aham. Tem um machado aí sobrando contigo? Tem, tem aqui dentro, ó. Só pegar. Ah, legal. Boa. Ó, inclusive tem até uma árvore já caída aqui. Será que peguei essa daqui, velho? Vamos lá. Vamos, vamos terminar de pegar ela aqui já que caiu, né? Aí, boa. Ó, bom que eu vou pegar todas essas madeiras aqui, Pocão, para deixar ali na fornalha enquanto eu vou fazendo algumas pedras aquecidas. Muito obrigado pelas madeiras, Spock. Inclusive, essas pedras eu vou precisar porque, como eu vou ficar vários dias fora em viagem, é sempre bom você manter algumas pedras aquecidas consigo. Mas, autêntico, você pretende ficar quantos dias fora? Olha, Spock, eu estou me programando para ficar algumas semanas porque essa viagem pode demorar muito, velho. Ah, e aproveitando aqui, ó, as pedras ficaram prontas. Ah, legal, boa. Tó. Boa. Essa ainda é a primeira etapa, Spock. Agora a gente precisa vir aqui no nosso cortador de pedras, colocar ela para serrar. Boa, vou ter aqui alguns minis pedregrudos e vou colocar eles aqui para assar de novo. Só que a gente vai precisar de um pouquinho mais de madeira. É, ok. Bom que tem várias árvores aqui do lado, né, Pocão? Ó, Spock, essa daqui é uma boa árvore. A gente vai ter combustível suficiente se a gente conseguir cortar ela juntos. Quer começar quebrando? Madeira! Eu sempre quis dizer isso, Spockão. Beleza, agora a gente tem madeira suficiente para poder começar a aquecer essas pedras aqui. E se realmente você topar aí comigo, essas pedras vão estar muito quentinhas e vão ser suficientes para manter a gente quentinho a viagem inteira, Pocão. Até porque aqui, velho, está fazendo um frio de menos 30 graus. Hum, falando em madeira, você vai fazer essa viagem inteira a pé? É, eu estava pensando aqui em pegar essas pedras aquecidas, encher meu cantinho de água e seguir a viagem. Não, eu tenho uma pessoa para te apresentar. Hã? Como assim uma pessoa para me apresentar? Sim, sim, o carpinteiro. Ok, Pocão. É, de qualquer forma você vai topar aí comigo nessa viagem, né? Tá, desde que não seja a pé. Deixa comigo, velho. Eu vou deixar essas pedras aquecidas aqui por enquanto, enquanto as fornalhas estão produzindo mais. Então, beleza, vai. Vou te seguindo, Pocão. Stag, vem. Ó, você precisa ver os trabalhos que ele faz. Você desacredita que quer madeira. Mas pra que falar com carpinteiros, Poc? Eu preciso já arrumar minhas coisas para seguir viagem. Um carpinteiro me ajudar a conseguir uma flor no topo da montanha? Isso não faz muito sentido. Ele vai facilitar a nossa vida. Ah, beleza, velho. Ok, como que ele se chama? Como ele se chama? É, carpinteiro, né? Alô, ô, seu carpinteiro. Ô, Rimaru. Uou. E aí, pessoal, tudo bem? Opa. Você que é o Rimaru? Exatamente, meu querido. Eu faço cadeira, eu faço escada, eu faço lança, balde, até um óculos de neve, velho. O que é isso? Mas eu não quero essas coisas aqui, não. Como assim, Pocão? Mas isso aqui é muito bom pra você. Eu quero aquilo que você faz de melhor. Ah, esse aqui é o meu pedido especial, né? É isso. Nós vamos fazer uma viagem de vários dias, cara. Nós vamos ficar fora por muitos e muitos dias e eu precisava de alguma coisa que me ajudasse a me locomover melhor. Pensando aqui, você vai precisar então de um trenó muito bom, né? É. Bom, se você faz tudo mesmo de madeira, acho que não seria difícil fazer um trenó, certo? Certo. Pode confiar em mim, autêntico. Mas claro que pra isso, a gente vai precisar de muita madeira, né? Eu tenho até algumas aqui, ó, pra pegar, mas a gente não precisa de qualquer madeira. Eu vou precisar de umas madeiras muito boas aqui pra poder fazer um melhor trenó pra vocês. Tá, ok. Como que a gente pode te ajudar então a produzir esse trenó, Rimaro? Ah, acho que vocês podem pegar algumas madeiras pra mim enquanto eu vou produzindo aqui com o que eu já tenho. Legal. Beleza, isso é tranquilo. Spock, seu machado tá aí com... Opa, sobrou até um óculos de madeira aqui, hein, Pocão? Ah, então qual o seu óculos? Obrigado, mas... Obrigado. Aqui, meu machado. Tá. Não, mas peraí, peraí. Vocês vão pegar as madeiras e vão levar na mão? Ah, pensei interessante. A gente tem várias árvores aqui no fundo. Não, não. Vai ficar muito difícil. Vem aqui atrás, vem aqui atrás. Eu tenho uma coisa pra vocês. Ai, lá vem ele com a cijinhoca. Spock, realmente dá pra confiar nesse cara, né, velho? Não, dá pra confiar. Ele é meio maluco, mas dá pra confiar. Vem. Beleza, velho. Pegar madeira. E, mano, o que é isso, velho? Uma lhama? Não é qualquer lhama, meu amigo. Essa é a avalanche. Meu Deus, olha o nome da lhama. Eu adorei o nome da avalanche. E com a avalanche autêntica, ela vai te ajudar. Vocês podem colocar madeira nela. Vai ser mais fácil de levar. Ah, eu achei que você ia me emprestar ela pra eu sair na minha mega viagem. Tem aventuresca por aí. Inclusive, Rimaro, nós vamos ficar vários dias foras. Então, o trenó que você for fazer, ele precisa ser muito resistente, ok? Tranquilo, sem problemas. É só me trazer as madeirinhas que eu faço pra você. Ok, velho. Pode deixar com a gente. Então, eu vou aqui fazendo com o que eu já tenho. E vocês voltam com as madeiras depois, beleza? Ok, Rimaro, deixa com a gente. A avalanche, bonitinha. Calma, avalanche. Tudo certo. Ok, então, nós vamos precisar pegar algumas madeiras e colocar aqui na avalanche e trazer de volta pro Rimaro. É isso, certo? Isso, correto. Tá bom, Pocão. Você quer ir levando ela? Vamos. Deixa eu pegar aqui a cordinha. Beleza. Vem, avalanche. Aí, aí. Ó, Spock. Eu tô vendo que aqui na frente tem algumas madeiras, algumas árvores. Acho que o Rimaro não vai se importar se a gente pegar algumas madeiras aqui pelo caminho, hein? Eu acredito que não. Opa. Madeira! Cara, tô ficando fera nisso, hein? Pera aí, avalanche. Calma, deixa eu guardar aqui os itens aqui dentro de você. Ó, Pocão, tem madeira aqui desse lado aqui também, mas muito cuidado que não é porque esse gelo tá congelado aqui, essa água tá congelada, que é seguro a pisar em cima dela. Ai, calma. Cuidado. Muita calma nessa hora. Beleza, ó. Vou pegar aqui um pouquinho mais de madeira. Ok. Mais um pouquinho. Opa, opa, opa. Muita calma nessa hora, Pocão. Então, cuidado sempre quando for subir nessa água congelada, ok? Aqui, avalanche. Deixa eu colocar aqui, ó, mais algumas madeiras. Acho que dá pra ele utilizar também com alguns sticks, né? Alguns gravetos devem fazer sentido pra ele. Calma, avalanche. Calma. Já estamos chegando, avalanche. Devagar que a gente vai chegar aqui, ó. Ok, Pocão. Ela conseguiu trazer todas essas madeiras. Uou, já estou de volta. Que rápido, hein? Cara, eu tô ficando bom nesse negócio de cortar madeira, velho. E olha o que eu aprendi hoje com o Spock. Mas, rimarão, estão todas as madeiras aqui dentro da avalanche. Acho que são as necessárias. E por que você tá dançando no meio da neve, velho? Eu já tô me aquecendo pra fazer esse trenó, filho. Aqui tá frio, mano. Fica quentinho, né? Ah, beleza, velho. Ó, eu acho que com a madeira suficiente você consegue fabricar até mais de um, hein? Ó, parece que vocês pegaram umas madeiras boas aqui, hein? Ah, legal. Boa. E aí, então, quanto tempo você precisa pra poder produzir esses trenós? Eu acho que eu vou levar pouco tempo, mas eu acho que vocês vão precisar de mais uma coisinha. O quê? Graveto? Porque se for, tem aqui, rimarão. Não, não, não. Graveto não. É porque você sabe que pra andar de trenó ele não anda sozinho, né? Você vai precisar de lobos. Ué, não é uma coisa? Eu jurei que você ia emprestar avalanche pra ir com a gente nessa aventura. Calma aí, calma aí. A avalanche é muito preciosa pra mim, né? Vou te recomendar um cara que vai poder te ajudar. Tá, legal. Mora aqui na vila mesmo? Sim, sim. Ele mora mais ou menos pra aquele lado ali. E é o Iago. O Iago, ele vem de vários lobos muito fortes. E eu tenho certeza que ele vai poder ajudar vocês. Beleza, Rimaro. Deixa com a gente, então, velho. Daqui a pouco a gente volta e fala com você a respeito dos trenós, tá bom? Valeu, cara. Tchau, galera. Até mais. Tchau, até já. É, Spock. Beleza, velho. Gostei de conhecer o Rimaro, velho. Ele me parecia uma pessoa muito simpática. Agora a gente tem que procurar esse tal de Iago. Vender lobo? Ok. Eu sei que a gente mora numa vila bem fria, mas lobo por aqui eu nunca vi. Eu sei aonde tem, por exemplo, a peixaria da cidade. Cuidado, Spock. Não fica andando nesses lagos, velho. Eu já te falei. Tem que tomar muito cuidado com esses lugares congelados. É, lobo... Você conhece o Iago? Não, mas o Rimaro falou que tem... Ah, aqui tem lobo, ó. Ah, será que ele vai estar aqui? É. Pô, é verdade. Tem alguns lobos por aqui e eu espero que essas peles aqui não sejam deles. Ah, bocão. Tem um bocão dormindo ali, ó. Olha aqui. Aproveitando, tem até uma fogueira. Vai, Spock. Senta aqui, velho. Quanto tempo que eu não parava e ficava só de boas aqui numa fogueira. Cara, que quentinho aqui, hein? Tá quente, né? É, é... Tá. Que aquele cara ali roncando? Roncando? Pera. Olha ali, ó. Trai de você. Ah, ali. Ah, tô vendo. Olha ele ali, Spock. Tá. Ele deve ser o Iago, velho. Vamos aproveitar pra falar com ele. É... Opa. Pocão, você quer acordar ele? Ah, eu vou balançar a rede aqui. Não. Alô? Ei. Iago. Ô, que isso, cara? Que susto. Você que deve ser o Iago, certo? Ah, eu mesmo. Prazer em conhecer quem são vocês. Iago, é... O Rimaro nos indicou. Falou que você tem alguns lobos à venda. Ah. Inclusive, nós estamos precisando de alguns. Ah, tem até um aqui. Muito bonitinho ele. É... É, você viu que bonitinho? É bem cuidado, velho. É bem cuidado de raça. Ah. Pra colocar no nosso treinor, velho. Como que a gente faz pra poder comprar alguns lobos com você? Então, eles não estão à venda. Mas é o seguinte. Eu posso até dar pra vocês, se vocês conseguirem fazer amizade com eles. Eles são difíceis. Ah, amizade com o lobo? Deixa comigo, velho. Eu sou o maior encantador de lobos de todos os tempos. Olha só, Spock. Quanto lobo tem aqui, velho. Cara, eu adoro o lobo. Quer ver? Ei, lobinhos. Lobinhos, vem cá. Ei, ei, galera. Cuidado. Nossa, quanto lobo tem aqui. Ai, 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 velho. Meu Deus. Nossa. Calma. Caraca, calma, lobos. Calma, velho. Por favor. Ei. Nossa, tá todo mundo bravo comigo do nada. Calma, galera. Calma, calma. Ei, lobinhos, calma. Nossa, velho. Spock, esses lobos que eram bravos do nada, mano. Meu Deus. Relaxa, relaxa. O que você tá fazendo aí em cima, Spock? Me protegendo os lobos. Tá, não, calma. Eles não são tão agressivos assim. Ó, Iago. Cara, acho que você precisa apaziguar as coisas ali, mano. Tá uma lhama atacando lobos. Lobos tão bravos com a gente. Eu vou arranjar um jeito de agradar esses lobos. Daí eu e Spock a gente volta, ok? Tá bom. Ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Pode ser? Uhum. Eles gostam de peixe. Osso de peixe já serve. Peixe. Peixe. Beleza, Iagão. Tá. Spock, vem comigo, velho. Enquanto o Iago vai lá dar um jeito nos lobinhos... Cara, lembra que eu falei contigo que eu conheci a peixaria aqui da cidade? Hum, verdade. A gente pode dar uma olhada lá, ver se a gente consegue alguma espinha de peixe pra poder colocar nos lobos, né? Dá pros lobos. Não, fora. Me guia. Ah, inclusive nós já chegamos aqui do lado dela. Tem aqui o amado, velho. Ele tem os melhores peixes da região. Mas, pelo que eu tô vendo, Spock, só tem peixe fresco. Ó, gente. Olha ali. Ah, o que, velho? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah? Como assim? Eu acredito, Spock, você encontrou mesmo um osso de peixe aqui, velho. Caraca, muito boa. Mas será que vai dar? Pela quantidade de lobos que tem lá, velho, um osso não vai ser só o suficiente. É... Dentro dessa lixeira, será que tem mais? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tem mais. Nossa, velho. Quanta coisa podre. Ó, osso de peixe. Ai, nossa, velho. Pegamos mais alguns ossos de peixe aqui. Então, vamos aproveitar agora pra falar com o Iago, né? Acho que ele já deve ter conseguido, rapaz, igualar os lobos. Calma, galera. Calma. Quieto, quieto, quieto. Calma. Calma que eles são legais. Não vão fazer nada, nada, nada. Tá bom. Agora que vocês acalmaram, vamos aquecer porque tá muito frio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E Iago? Ei, Iago? Iago, chegamos, cara. Conseguimos encontrar as escamas de peixe pra poder domesticar aqui esses lobos. Inclusive, eles estão até mais tranquilos agora. E aí, pessoal? Que saudade que eu tava de vocês. É, deixa eu tentar fazer as pazes, então, com esse lobinho. Oi, amigão. Uh! Oi! Boa, boa. De primeira, velho, você vai ser o Husky. Vem, Husky. Fica aqui, amigão. Boa. Pode sentar, velho. Seremos grandes amigos, velho. Boa! Mais um lobo pra nossa matilha, pocão. Temos o Husky. E qual que é o nome do seu, velho? Simba. Simba, boa. Husky Simba nessa grande aventura, pocão. Muito obrigado, Iago. Tá, mas eu tô curioso. Pra que que vocês querem tanto lobo? É... Ah, sim, Iago. A gente tá numa grande missão. Ou melhor, uma grande aventura que... Nós estamos pra ajudar o Derek, velho. O filho da Camila. Ele tá bem doente, Iagão. Pra isso, nós viemos pegar alguns lobos com você. Porque o Rimaru, o carpinteiro da cidade, tá produzindo alguns trenós pra nos ajudarem a ir com a gente nessa grande aventura, né? É isso, pocão. Ah! Isso mesmo. Que legal. Agora, eu fiquei empolgado. Eu posso ir também? Claro, velho. Uma pessoa é sempre boa. Então, ó, eu tenho um presentinho pra vocês também, ó. Pra combinar com a roupa de vocês, eu tenho aqui, ó. Ó, pra você. E tô, pra você. Ah, obrigado. Poder pintar a coleira do lobo de vocês. Ah, boa. Aí, ó. Iago, quero agradecer muito sua atenção. Então, cita-se livre pra vir com a gente. O Rimaru tá esperando a gente lá na carpintaria. Então, vamos lá, velho. Vamos lá, então. Nossa, eu tô muito empolgado pra ver como ficou o resultado dos nossos trenós, velho. O Rimaru se dedicou o dia inteiro. Iago, você vai ver. Eu vou até pedir ele pra poder fazer um pra você, mas... Alô, Rimaru! Ei! Lobo, tá ouvindo aqui atrás? Atrás? Pode vir aqui, pode vir. É, ok. Gente, cuidado. Tem umas lâminas aqui, hein, pocão. Cuidado aí. É, então. Cuidado aí com os lobos. Pessoal, Husky, vamos lá. Muita calma. Deixa eu te apresentar, Iago. Essa daqui é a avalanche, velho. Foi a lhama. A avalanche. A lhama que nos ajudou a coletar algumas madeiras por aqui. É, Rimaru? Alô! Ô, alô! Onde é esse menino? Tô descansando, mano. Fiquei o dia inteiro fazendo esse trenó, por favor de Deus. Você aproveitou e fez uma cama também pra você deitar, né, velho? Fiz essa caminha aqui e aproveitei as madeiras que sobraram, né? Boa, Rimaru. E que aí? Nossa, ficaram incríveis os trenós, velho. Caramba! Seu pedido está concluído. Até esse trenó aqui, que deu meio errado, mas até que ficou um fichão ativo, não ficou? Ele é perfeito, Rimaru. Sabe por quê? Olha quem veio com a gente e decidiu fazer parte dessa viagem. O Iago! Iago, beleza? Ô! Né? Cara, acho que então vocês já se conhecem. Bom, tô muito feliz por vocês terem topado participar comigo nessa aventura. Nós vamos ajudar o Derek e finalmente conseguir pegar aquela flor. É... Todos juntos nessa. Rimaru, posso tentar colocar o lobo já no trenó? Pode, é só escolher o senhor aí e ver se funciona. Eu imagino que sim, né? Tá. Você dá garantia de que esse produto tá funcionando, né? Sim. Opa! Olha, o Husky até já gostou desse aqui, hein, velho? É... Ok, Pocão, quer tentar com o seu? Vou tentar colocar aqui, ó. Pocão, esse aí é o mais bamba, hein? Mas vai dar bom. Aí, ó, aí, ó. Agora é você, Iago. E, ó. Aí, foi. Aí, boa! Agora sim, tá os quatro, hein? Olha que legal, velho. O time todo montado. Ó, galera, como a gente vai ficar muitos dias fora, eu deixei algumas pedras aquecendo ali na fornalha. E seria legal também a gente encher alguns cantins com um pouco de água. Porque, como vocês podem ver, por aqui tudo tá congelado. Então, é bom a gente levar água com a gente. Inclusive, eu tô até ficando com sede. Ufa! Boa! Aproveitar também pra guardar os itens aqui no husk. Peraí, husk. Ó. Ah, galera, eu trouxe um estilingue muito legal. Ele atira tochas. Então, se for precisar iluminar alguma coisa no caminho, pode deixar comigo. Oi, eu também tenho um presente pra vocês. Diga! Como eu não sei o que a gente vai enfrentar no caminho, eu fiz algumas lanças, ó, pra gente poder usar. Vai que tem alguns animais por aí, né? Boa! Boa, Imaro! Nossa! Oh, e essa daqui tá afiada mesmo, hein, velho? E se eu trouxe também pra vocês, galera, como eu não sei se a gente vai ter que subir montanha, eu trouxe um grappling hook pra facilitar, ó. Pega aí. Um grappling hook? Pega aí. Caraca! Nossa! Emociona mesmo, hein, Egão? Ó, pessoal, vamos aproveitar então já pra guardar todas as nossas coisas. Me sinto preparado pra entrar nessa aventura. Até agora, as informações que eu tenho, a montanha, ela fica nessa direção do sol, velho. Então, bora junto, galera. Pessoal, ufa! Eu acho que a gente precisa fazer uma pausa, velho. Estamos andando de treinão a tarde inteira e eu preciso também tomar alguma coisa. Inclusive, os nossos cachorros precisam descansar um pouquinho, não é mesmo, Husky? Eu também tô com fome, hein? Vou falar a verdade, galera. Uhum. Também. É. Rapaz, que viagem, hein? Tô com muito frio, velho. Bom, Rimaru, eu acho que é bom a gente nem continuar em cima desse gelo aqui, porque, como vocês podem ver, ele parece que tá bem, bem frágil, galera. Vamos tirar os lobos daqui de cima e ir ali pra aquela parte ali de árvores que a gente pode acabar encontrando alguma coisa pra comer, porque eu também tô morrendo de fome, velho. Iago, você que é o nosso caçador, mano, aqui é uma boa área pra gente poder encontrar alguma coisa pra comer? Hum, provavelmente a gente vai encontrar coelho, né? Coelho tem bastante coelho na neve. Coelho? Não, não. Coelho. Coelho não tem coelho, não. Não vou comer coelho, não. Por quê? Ai, não. Não gosto de coelho, eu quero comer salmão. Boa, pessoal. Pelo menos essa noite nós vamos ter bastante carne de coelho pra comer, não é mesmo, Spock? Vou comer carne de coelho, não. Nossa, a gente tem basta? É, tá bravo. Saiu bravo daqui. Ai, ai. Eles acham que eu vou comer isso daqui. Vou comer isso daqui, não. Olha esse lago aqui. Ai, ai. Nem parece que tá congelado isso daqui, olha. Eles acham que eu vou ficar procurando essa tal dessa flor centauri aí. E ó, o lago nem tá congelado e eu vou ficar com fome. Ó. Ó, tá me aguentando. Ué, lá tem um lugar que não tá congelado. Nossa, eu preciso contar isso daqui pros meninos. Olha quanto salmão. Meu Deus. Pessoal, a gente precisa recolher algumas pedras pra poder fazer a fogueira pra cozinhar aquelas carnes de coelho. Inclusive, deixa eu até aproveitar pra fazer um carinho aqui no Husky. Oi, Husky. Saudades de você. Falar nisso, galera, cadê o Spock? Que demórdia que esse menino foi. É, verdade. Verdade, o porcão tem um tempo, né, que sumiu. Verdade. Ei, pessoal, tô aqui, ó. Aqui. Cadê? Opa, olha onde o Spock tá. Tá aqui. Meu Deus, Rimaru, você viu o que aconteceu com o Spock? Eu vi, ele caiu no gelo ali. Vamos rápido. Tem papo, rápido. Caramba, velho. Nossa, cuidado, galera. Muita calma nessa hora, porque esse gelo tá muito frágil. Devagar, devagar, devagar. Cuidado, galera. Vem, 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 vem. Nossa, o Spock tá afogando, velho. Caraca, velho. Nossa, meu Deus. Calma, Spock. Calma, ele tá chegando, Spock. Calma, ele tá chegando, Spock. Aguenta aí. Vamos, 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 mano. Cuidado, cuidado, galera. Calma. Cuidado, calma. Nossa, ele tá até nadando, velho. Ai, mano. Como que a gente vai tirar o Spock daí de dentro? Alguém tem alguma ideia? Calma, calma. Deixa eu pensar. Pera, eu acho que eu tenho que ajudar, pessoal. Eu tenho uma vara aqui. Será que se eu jogar, ele consegue segurar? Pode ser, vai. Ele vai, ele ainda tá nadando. Joga, Rimaro. Meu Deus, acho que ele segurou. Eu vou tentar puxar, pessoal. Vou tentar puxar. Ah, acho que ele não veio. Você não tem o Trident, que a gente pode fazer? Rimaro, eu acho que faltou força na hora de você puxar o Spock dali de dentro, velho. Verdade, verdade. Eu já tive uma ideia. Eu vou trazer o Husky pra cá e me presta a vara que eu puxo o Spock, velho. Calma. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Pera, vai. Autêntico. Olha, eu vou passando aqui pelo lugar seguro. Pisando aqui na terra. Aí, beleza. Calma. Nossa, o gelo todo cedeu aqui. Eu já tinha falado com o Spock. Rápido. Ei, Husky. Vamos lá, amigão. A gente precisa salvar o Spock, cara. Tô chegando, pessoal. Tô chegando. Ai, beleza. Aí, beleza. Pocão, segura, velho. Aí, acho que foi. Ok. Só aqui. Vou puxar, hein. Vambora, Husky. Vamos junto, velho. Tirar o Spock daqui de dentro. Vem, Spock. Vai, sai daí. Deu certo. E aí, Spock? Tá bem? Cara, pera. Sai daí, velho. Vem pra cá. Aí, ó. Você foi inventar de pegar salmão, cara. Eu te falei que esse gelo tá frágil. A gente precisa de esquentar ele, velho. Tá com muito frio. É, então... Mas eu peguei o salmão. Tá, pessoal. A gente precisa dar um jeito de esquentar o Spock. Eu tenho aqui, Rimaro. Vou dar minhas pedras aquecidas. Toma, Spock. Vai usando isso aqui por enquanto. Só que a gente tem que ir rápido encontrar algum lugar pra deixar ele, porque... Se demorar muito, pode ser que o Spock fique com uma hipotermia, velho. É verdade. Então vamos rápido, rápido. Pessoal, pessoal. Começou a nevar, mas eu já peguei o cachorro do Spock. E realmente, cara. Olha isso comigo. Começou a nevar muito. E pode ser que até venha uma tempestade. Ó, o Spock tá tentando se aquecer com aquelas pedras aquecidas ali. Tá dando bom, Spock? A gente tem que achar um lugar pra levar ele. Tá com muito frio. Galera, agora que escureceu, eu vi. Tem uma lanterna ali atrás, ó. Será que deve ter alguém ali pro fundo que pode ajudar a gente? É, Iago. Parece que alguém passou por aqui, velho. Bom, Spock, tá bem acomodado aí, mano? Eu tô com frio. Segura aí, Pocão. Segura. Que a gente vai te esquentar. Relaxa. Rimarão, o cachorrão do Spock tá tranquilo aí também? Assim, vou colocar ele aqui no meu trenói e a gente vai. Beleza, já vou subir aqui no meu também. Bora, Spock. Bora, rapaziada. E chegamos, pessoal. Nossa. Deu certo, galera. Deu certo. E aí, Pocão, como é que você tá? Tá bem, Pocão? Tá tudo bem, Spock? Ai, não tô me sentindo bem. Não, 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 não. Levanta, Spock. O que é isso, Pocão? Spock, levanta. Vai, vai, vai. Rápido. Levanta, Spock. Precisamos de você que conforte. Vai, Pocão, levanta, mano. Rápido. Isso. Vem, cara. Vem, vem, vem. A gente precisa de você aqui com a gente, velho. Vem que a gente te ajuda. Iago, eu tô sentindo que tem alguma coisa aqui pra frente. Vem, Spock. A gente vai deixar os cachorros aqui por enquanto. Vem, Pocão. Vamos dar uma olhada lá, então. Eu tô vendo alguma coisa ali, galera. Parece que tem um acampamento abandonado. É verdade. Eu tô vendo alguma coisa aqui também, galera. Deixa eu pegar aqui minha lança. Vem, Spock. Vai, velho. Spock. Spock. Não, calma. Levanta. Ele tá bem, velho. Meu Deus, tem que chegar rápido. Bom, pessoal, rápido. Parece que não tem ninguém aqui. Ou se tem... É, não. Tem muito tempo que a fogueira aqui não é acesa. Mas, ó, pessoal, tem algumas lanternas aqui do lado. Mas, pelo jeito, o acampamento tá bem, bem, bem abandonado. Bom, a gente precisa ficar... Fazer um lugar pro Spock ficar. O Pocão precisa esquentar, Autente. Pera, Spock, vem pra cá, velho. Essa barraca, ela tá muito quebrada. Tá entrando na água, é. Tá bom, Spock. Bora. Vamos, vamos. Ó, o melhor lugar pra você ficar é aqui dentro, ó. Deixa eu tirar essas teias daqui. Ó, amigo. Beleza. Putz, essa daqui também tá... Entra aí, Pocão. Entra aí. Tá furada também, velho. É, mas acho que vai ficar um pouquinho melhor, Pocão. Vai. Entra, cara. Ai, ai, pessoal. Não tô me sentindo bem, não. Eu quero salmão. Ai, Spock. Pode deixar, cara. Eu vou preparar um salmão pra gente. Ó, pessoal, eu acabei trazendo aqui dentro do meu baú, no meu trenó, isso aqui que vai ajudar bastante a gente, ó. Um gilete, velho. Eu pego aqui no salmão, coloco aqui e... Temos aqui agora... Escas de peixe, velho. Deixa eu deixar secando aqui. Nada de... Eu sabia que você era cozinheiro, hein? Eu também não. Eu vou ter que cortar bem pra todo mundo se servir. Hã? Pera. Que barulho foi esse? Meu Deus! Esse urso é gigante. Ah, sai urso. Que futeu aí? Nossa, eu errei em minha lança. Ei, Maru, cuidado. O arco. Mano, pera, 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 pera. Pega uma pedra. Eu errei em minha lança. Eu vou tacar uma... Tem algumas aqui no chão, ó. Tem algumas no chão. Calma aí, galera. Eu tô aqui em cima. Eu tô com medo. Maru, ele tá aqui no acampamento, mano. Vem, água ajuda a gente. Calma, calma, galera. Calma. Ele tá de mim, meu Deus. Meu Deus. Socorro. Pera, eu peguei algumas pedras aqui no chão. Os piques em cima. Sai daqui, urso. Sai daqui, velho. Cuidado, cuidado. Calma, 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 calma. Eu vou vir atrás dele aqui. Ele tá indo onde o Spock tá, velho. Tira dentro. Cuidado, cuidado. Cuidado. Pera, eu vou pegar minha lança. Peguei ela. Urso, você tá indo, hein, velho. Os lobos estão tudo rostando. Você tá... Ele tá vindo. Ai, você acabou errando. Aqui, Maru. Peguei algumas pedras aqui do lado, velho. Eu vou tentar lançar nele. Calma. Nossa, eu vou ter um aqui, velho. Maru, tem umas pedras, velho. Sai, urso. Sai daqui da nossa acampamento. Tem que espantar ele. Tem que espantar ele. Cara, pera, eu tô aceitando os lugares errados. Nossa, mano. Sai daqui, urso. Ah, pronto. Cuidado, cuidado, galera. Cuidado. Ele tá tão bravo. Eu acho que ele tá indo embora. Eu acho que a gente conseguiu. Vai embora daqui, urso. E não volta mais, cara. Nossa, eu peguei. Acredito que deu certo, velho. Cara, Rimaru, tá tudo bem com você, velho? Nossa, por enquanto sim. Pera, mas e o Pocão? Será que o Pocão tá bem? Ei, Spock, tá tudo bem com você? Acorda, Spock. Spock, ele te atacou? Pocão. Eu tô bem. Você viu o que aconteceu aqui agora, Spock? Não. Mas pode me contar o que aconteceu. Tá tudo bem, amigo. Não, não, não. Não foi nada. Não foi nada. Nada, Pocão. É. Sim. Não, tá tudo bem, amigo. Descansa. Você já passou por muita coisa hoje. Rimaru, Iago. Nossa, foi por pouco isso, hein, velho? É, Rimaru. Quando eu tava ali com o Spock, eu não senti que ele tava muito bem, cara. Será que a gente pode fazer alguma coisa pra ajudar ele? Pra ele melhorar? Eu acho que seria bom a gente fazer algum remédio, mano. Eu tô sentindo que ele não tá respondendo muito bem, velho. Remédio? Mas quem que manja de remédio aqui, eu não sei. Bom, temos um caçador, um marceneiro. Pode deixar comigo, cara. Eu fiz estágio no hospital lá da cidade e acabei aprendendo um pouco a manipular algumas receitas. E pro caso do Spock, o que ele tá precisando é uma simples sopa de frutas que já vai dar uma melhorada legal nele. Vai recuperar energia e ele vai ter boa disposição pra seguir viagem amanhã. Nossa, boa. Porque você não falou antes, mas acho que a gente tem que ir atrás de algumas frutas então, né? Seria uma boa, Rimaru. Você que sabe mexer com madeira, dá uma protegida no acampamento aqui pra gente, velho. Ah, pode ser. Tem umas árvores aqui nesse acampamento. Eu acho que eu consigo fazer uma proteção. É, boa. Tiago, que tal você me ajudar a gente procurar algumas frutas por aqui? Fechou. Que fruta você precisa? De algumas amoras, velho. Eu acho que por ser um bioma de montanhas por aqui, deve ter próximo. Então, Rimaru, cuida do spot que eu vou com o Iago procurar algumas frutas por aqui, ok? Pocão, Pocão, pode ficar tranquilo, amigo. Eles já foram pegar pra fazer uma sopa bem boa pra você ficar bom logo. Tô precisando. Nossa, mas você tá bem? Não muito. Tá, eu tinha uma ideia, mano. Eu acho que eu vou fazer uma proteção aqui em volta pra gente ficar bem quentinho, pode ser? Ah, você quer que eu te ajude? Não, não. Fica deitado aí. Eu já volto, amigão. Ai, beleza. Acho que eu vou pegar essa árvore aqui. A madeira parece boa. Ahn, o que eu posso fazer pra proteger a barraca? Ahn, deixa eu pensar... Pera, já sei. Ahn, e se eu pegar esse toco de madeira aqui e juntar com essa cerca? Acho que vai dar certo. Pocão, vou consertar a barraca aqui pra parar de nevar aí dentro, beleza? Com certeza que você não quer que eu ajude? Não, 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 não. Fica deitado aí, Pocão. Você tá bem fraco. Calma. Tá, falta só mais um e... Pronto, Pocão. Barraca finalizada. Mas onde eles estão? Calma, Pocão. Relaxa, relaxa. Eles foram pegar umas frutas pra você melhorar, né? Fazer uma sopinha bem quentinha pra você. Ai, mas será que eles vão demorar? Não, não, relaxa. Só descanse. Agora eu quero ver se algum urso passa por isso aqui. Ah, impossível. Pocão, fica aí bem quentinho agora, que agora eu vou organizar a barraca do lado. Os meninos já devem estar chegando, beleza? Bom. Tá bom. Boa, perfeito. Agora só precisa organizar um lugar pros cachorros. É, o que a gente precisa encontrar agora são algumas frutas, velho. Opa. Isso aqui é um excelente sinal. Sim. Ahn, já temos aqui um arbustro de uma blueberry, velho. Blueberry, é isso mesmo. É, então estamos num lugar legal. Ah, olha aqui, Iago. Ali. Tem vários arbustos aqui. Boa, boa. Já tem várias aqui do lado, mano. Olha ali, o que é isso? São algumas blueberry. Opa. O que foi isso, velho? Uma rapusa. Uma rapusa da neve levou, hein? Devolveu a blueberry aqui. Pega. Pega, é pro Spock. Nossa, elas saíam correndo e se camuflou aqui nesse ambiente de neve. Tá, cuidado. Nossa, e agora? Bora. Nossa, Iago, tem várias rapusas aqui do lado. E elas estão pegando as nossas blueberries. Devolveu. Devolveu a nossa blueberry aqui, rapusa. Nossa, pior que elas são muito rápidas, autêntico. Ei, 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 rápido, Iago. Vamos lá. A gente precisa salvar o Spock, velho. Tô pegando aqui todas as blueberries. Cuidado, cuidado. Nossa, o disfarce tá dando mega certo, Iago. Tá dando super certo. Mas vamos com calma, vamos com calma. Várias framboesas por aqui e nenhum sinal de raposa, velho. Nenhum sinal. Tem uma, mas ela tá bem, bem, bem distante. Ela tá longe, tá longe. Ok, vamos lá, autêntico. Tem mais uma framboesa pro nosso. Não, não, não. Nossa, ela pegou a nossa. Ela pegou a nossa rápido, Iago. Pega, pega logo. Pega, 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 pega. Nossa, como que ela veio coelho de longe pra cá? Mano, ela veio muito rápida. Nossa, mas ok. A gente conseguiu, Iago. Temos aqui blueberries e as nossas framboesas pra conseguir fazer a sopa necessária pra poder ajudar o Spock, cara. Hora de voltar pro acampamento. Nossa, Iago, que frio que tá fazendo, cara. Tô congelando, tt. Não vejo a hora de chegar do lado da fogueira. Caramba, cara. Rimaro, Rimaro. Tá muito frio. Oi, oi, já voltaram? Chegamos, cara. Tá muito frio, Rimarão. Cheguei aqui na fogueira. Conseguiram? Nossa, que delícia, velho. Cheguei aqui de lado também. E aí, como é que tá o Spock? Cara, graças a Deus, tem tudo bem, mano. Olha só, o pocão tá aqui. Eu até fiz uma proteção pra ele, velho. Uhum. Ah, tô vindo. Mandou bem, mano. Boa, Rimarão. Eu acho que agora nenhum urso entra aqui dentro agora. Ninguém vai entrar aqui também. Até fiz um lugarzinho aqui pra gente e pros nossos cachorros, né? Porque tá bem frio aqui, né? Ficou muito bom. Ficou muito bom. Bom, eu vou preparar aqui a sopa do Spock, pessoal. Então, vamos lá, cara. Eu pego isso aqui, misturo um pouquinho disso daqui dentro, coloco aqui a nossa framboesa também, jogo ela pra dentro e eu acho que vai dar boa. Isso aí, autêntico. Vamos lá, velho. Tamo aqui com a nossa receita pronta. É... Spock, tá pronto, cara? É... É só agora você tomar isso aqui, amigão. Vai lá, velho. Aqui. Aqui, ó. Daqui. Nossa, olha quem levantou da cama, hein, velho? Boa, Pocão. Tá melhor, Pocão? Boa. Só o cheiro da sopa já tá deixando o Spock melhor, hein? Já fez bem já, hein? Caramba, essa sopa deve tá boa. Ó, Spock. Eu já tô melhor. Descansa, cara. A gente teve um dia muito intenso hoje. Não só você. Todo mundo também. Hora de descansar, Rimarão. Ficaram muito boas as defesas aqui. Iago, também muito obrigado pelo dia de hoje. Os cachorros já estão bem. Então, bora descansar, porque amanhã a gente tem um longo dia pela frente. Vamos, rapaziada. Vamos descansar. Amanhã vamos estar 100%. Cara, será que o Spock tá bem? Mano, a gente tem que seguir viagem, porque o menino precisa da gente, velho. Nós precisamos ajudar o Derek. Iago, Iago, bora acordar, velho. Alô, alô, Iago. Ai, ai. Ai, vamos lá. Ó, olha o outro. Já tô pronto. Ai, que barulho é esse? Que isso? Que isso, Spock? Você tá melhor já, cara? Eu revigorado. Tô prontinho. Boa. Tá até dançando, Pacão? É, aqui, ó. Tô aguentando. Ó, já tô pronto. Eu sabia que essa... Vou te acompanhar. Eu sabia que essa sopa ia fazer efeito, velho. Mas o que aconteceu, Iago? Que você decidiu dormir aqui fora? Ah, que eu acho que tava muito apertado ali na... Ah, na cabaninha, sabe? Aí eu vim dormir aqui, ó. Porque ficou mais quentinho também. Eles me protegem. Eu protejo eles. Entendi. O nosso caçador sendo protegido. Bom, Rimaro, vamos começar a desarmar o acampamento, né? Já apagar aqui a fogueira. E preparar os trenotes dos nossos cachorros. Pra seguirmos viagem. Porque o Derek conta muito com a gente. Nós precisamos encontrar essa flor centáurea. Então, bora, pessoal. Ai, a gente já tá andando por horas. Ai, eu também não tô aguentando. Tô cansado já, hein? Ô, Tente, você sabe pra onde que a gente tá indo? Tem certeza? Ei, pessoal. Vocês tão reclamando demais. Calma. A gente vai chegar lá. Eu falei com vocês que eu tive um sonho essa noite. E que apontava pra essa direção onde nós estamos indo. Se vocês estiverem muito cansado, podem parar por aqui. Ah, tô cansado. Tô cansado. Que eu vou... Eu vou te cansar aqui, então. Ah, beleza. Ó, Iago, pode ficar por aí. Rimaro também. Pocão. Fiquem um tempo desse lado. Que eu vou tentar ver se eu consigo alguma coisa aqui pela frente, ok? Beleza. Cuidado, hein? Ah, beleza, mano. Eu tenho certeza que o caminho é por aqui, velho. Que vê, é só a gente ir bem rápido por aqui. Ai, ai, para, doguinho, para. Calma, 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 dog. Meu Deus. Nossa, velho. Calma, vem pra cá, vem pra cá, Husky. Devagar, devagar. Meu Deus, cara. Olha o tamanho desse penhasco. Husky, devagar. Vem pra trás, meu amigo. Bem, 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 bem devagar pra cá. Nossa, quase a gente cai. Peraí, ok. Hã? Pera. O que é aquilo ali embaixo? Será que a gente veio parar na Vila Vanilla de novo? Pera, preciso contar isso para os meninos. É, pessoal. Spock. Iago. Rimaro. Ei. Oi. Oi, fala aí. Peraí, o que vocês estão fazendo? Tem alguma coisa? Pocão. Eu estou descansando. Descansando. Eu estou descansando. Pessoal, eu quase caí do penhasco, mano. Aqui na frente, aqui, velho, tem uma montanha muito grande, mas eu acho que eu vi alguma coisa ali embaixo. Parece que tem uma outra vila. Ou é outra vila ou a gente voltou pra Vila Vanilla. Ué, mas você não disse que sabia onde estava indo? É, mas eu acho que eu fui parar em outro lugar, velho. Aqui, ó. Vamos pegar os nossos cachorros e vamos em direção à vila que está ali embaixo, pessoal. Muita calma e muito cuidado, velho, que essa montanha é muito grande. Peraí, vem, Husky. Devagar, devagar, pra gente não sofrer nenhum acidente aqui, hein, pessoal. Muita calma. Cadê, hein, galera? Que eu vou pegar. Ai, eu estou vendo a vila. É, então ela está bem aqui embaixo. Ai, eu estou vendo também. Pessoal, vamos lá, velho. Todo mundo descendo, indo em direção a essa vila. Pessoal, muita calma. Cuidado, velho. Essa neve tem alguns lugares que ela não está tão fofa assim, principalmente nessa descida. Cuidado, hein, velho. Cuidado, galera. Tem um abismo aqui. É, está tudo bem. Pra esquerda, Pocão, pra esquerda. É, pessoal, definitivamente essa daqui não é a Vila Vanilla. Eu se reconheceria de longe. Ei, pera, parece que tem um grupo de pessoas ali na frente. É, parece que estão conversando. Bom, pessoal, vamos tomar muito cuidado, porque essa vila, ela é bem diferente da nossa. É, e uma coisa que eu já estou achando bem estranha, está todo mundo fora das casas. Um frio desse reunido bem no meio da cidade. Estranho, né? Então, será que aconteceu alguma coisa? Eu acho que sim, está tendo uma reunião ali na praça, né? Ó, vamos devagar, hein, pessoal. Ó, a gente tem um lobinho aqui também. E pera, Iago, olha que estranho, mano. Ah. Tem como se fosse um, sei lá, uma marca de... Arranhão? É, está vendo isso, Spock? Está vendo. Tá, vem na rede aqui, né? Pessoal, vamos chegar devagar. Eu vou me apresentar pra eles. É, oi, pessoal. Cuidado, hein. Tudo bem, Brasil, eu me chamo Authentic e nós somos moradores da Vila Vanilla. Nós estávamos passando por aqui e temos vocês. Se aproximando de um vilarejo parecido, mas um pouco menor que a Vila Vanilla, nossos aventureiros ficam surpresos ao conversar com moradores e descobrem que na noite anterior houve uma nevasca e vários lobos selvagens invadiram a vila, levando um bebê de um dos aldeões para as montanhas. Conversando com o ancião, descobrem que não é a primeira vez que os lobos rodeiam a vila, mas sim a primeira vez que o lobo levou consigo uma criança. Sendo incerta a localização dos lobos, o ancião informa que a montanha mais próxima seria o local mais provável para o esconderijo deles. Então, nossos heróis partem em direção à montanha com a esperança de resgatar a criança. É, pessoal, mais uma aventura para irmos juntos. É... A gente não tem como deixar essa criança perdida por aí. Temos que ajudar o pessoal aqui dessa vila. Concordo. Ah, ok. Se fôssemos um lobo gigante, para onde a gente iria, Spock? Eu acho que para perto de alguma montanha, né? Tá. Rimara, alguma ideia de alguma montanha por aqui? Cara, observando aqui em volta, tem umas aqui do lado. Será que a gente começa por ali? É verdade. Ali, ó. Ali para frente e para a esquerda ali, ó. Tá, Iagão. Bom, é, pessoal, já que a gente vai sair em uma nova jornada, dessa vez vamos deixar os nossos cachorrinhos por aqui, porque eles já estão muito cansados da viagem que nós fizemos. Mas tá, a gente volta, tá? Husky, fica por aí. Bom, gostei de dar a sugestão de vocês. Se fôssemos um lobo, possivelmente a gente viria para algum lugar da montanha. Tem um cara vindo por aqui. Será que ele sabe de alguma... Opa! Ei, 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 pessoal! Ué, ué? Olha aqui no chão! É uma pegada, não é? É. É, pessoal... Parece de lobo, não parece? Não só de lobo, como parece que foi feita há pouco tempo aqui, hein? Galera, e ela tá indo para algum lugar. Calma. Ali, não é? Mais para frente tem mais. É, então, tô vendo bem aqui. Gente, muita calma nessa hora. Vamos seguindo essas pistas, hein? Eu tô aqui comigo com uma lança, que eu acabei pegando no meu trenó antes da gente partir e partir e também peguei um estilingue, que ele solta tochas. Pode ser que a gente precisa no caminho. Tá. Galera, parece que o lobo saiu andando e passou por aqui, hein? Aqui, aqui, ó. E pelo tamanho do lobo que eles falaram, impressionante esse gelo aqui não ter quebrado quando ele pisou aí em cima, hein? Pessoal, tô vendo aqui essas pegadas, elas tão indo na direção daquela montanha ali na frente, ó. Né? É verdade. Pessoal, eu tô começando a não gostar muito disso, pessoal, porque parece que não é uma montanha e sim uma caverna. Ai, meu Deus. Tá. Galera, peraí, muita calma nessa hora, hein? Vamos juntos, tá todo mundo bem? Já peguei as lanças na mão, né? Cuidado. Calma, ó. Mas eu acho que essa lança aqui é boa o suficiente. Eu tenho certeza, Pocão. Como você não tem certeza, Rimaro? Se foi você que deu pra gente. É verdade, né? Você sabe, né? Na verdade, o Iagão que deveria estar mais confiante, né? Ei, ei, ei. Pessoal, pessoal, voltem aqui todos juntos. Chegando numa mega caverna pela frente, hein? Nossa, é verdade. E tá muito escuro. As pegadas estão levando para... Meu Deus, pra cá, hein, galera? Pessoal, esse lugar aqui é gigantesco. Nossa, aqui é gigante mesmo, hein? Tá doido demais, velho. Olha o tamanho dessa caverna. Alô? 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 Aqui é autêntico. O quê? Nossa, tem mais. Galera, galera... Tem um arranhão. Além das pegadas, tem um arranhão desse lado. Eu vou tentar dar uma iluminada aqui com o Smash Link e jogar uma tocha ali na frente. Cuidado. Vou pavar. Olha, fica preparado aí, você que é o caçador. Pô, calmou que eu tô armado aqui. Pessoal... Pesa fofo. Devagar, velho. Pode ter um lobo aqui dentro e a gente não sabe muito bem como ele é. Eu só tô vendo ali, ó. Várias arranhões ali na parede. As pegadas pararam por aqui, hein? Ei, ei, ei. Pera. Tem algum caminho por aqui, ó. Já que ele tá fechado com água... Vamos andando bem devagar. Tem um caminhão ali, ó. Mais um aqui na parede, é verdade. Galera, calma. O mais importante é voltarmos todos com vida. Não só nós, mas junto com o Júlio e com a gente, pessoal. Essa criança tem que retornar pra casa. Autêntico. Põe uma tocha ali. Eu acho que eu tô vendo alguma coisa. Ah, e um bocão. Aqui na frente... É verdade, eu acho que eu tô vendo. Pera aí. Joguei. Pera, pessoal. Calma, 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 calma. Pera aí. Baixa, baixa, Rimaro. Sem movimentos bruscos. Pessoal, calma. Naquele época ele tá vindo. Ei, ei, calma, calma, calma. É só um lobo. Ei, Rimaro, Iago. Você que trabalha com lobo, você tá com medo desse lobinho aqui, velho? Ei. Isso daí vai saber, né? Vai saber se tem alguma doença. Pera, pessoal. Rimaro vem de lobo, velho. Você que tá com medo, eu também tô. Calma, galera. É só um lobinho normal. Calma. Não vou me chamar muita atenção. É... Mas pera. Calma, calma, galera. Que barulho é esse? Ai, galera. Calma, calma. Fala embaixo. Fala embaixo. Fala embaixo. Caramba. Fala embaixo, Iago. Iago, baixo. Galera, eu acho que a luz acabou atraindo o lobo pra cá, hein? É verdade, é verdade. Para de jogar essa luz, Autente. Pelo amor de Deus, cara. Olha o tamanho daquele lobo. Vamos. Calma, galera. Muita calma. Eu vi um aquele lobo. Ele é diferente do tamanho dos lobos normais, hein? Melhor a gente tomar muito cuidado. Vamos agachado até a gente ter mais informações de onde está o menino e onde está o lobo, ok? Vai. Show. Vai agachado, irmão. Vamos fazer barulho, hein? Isso. Vamos lá. Todos juntos. Pessoal. Vai na frente, Iago. Devagar, devagar. Pera, pera. Pode ser que, mano... A gente tem que tomar todo o cuidado possível, hein, velho? O lobo está por aqui. Pessoal, eu não consigo acreditar nisso. O lobo está achando que o menino faz parte da matilha dele. É verdade. Olha o menino ali, ó. Pessoal... Pelo menos ele não feriu ele, né? Ei, calma, 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 calma. Será que é a história do menino e o lobo? Galera, galera, galera. Parece que o lobo acabou de deitar, hein? Pessoal, vamos passar devagarzinho do lado ali do lobo. Eu acho que a gente consegue pegar o menino sem chamar a atenção dele, hein? Vai devagar, hein? Eu vou passando aqui. Tranquilo. Galera, está muito escuro isso aqui, hein, velho? Nossa, que vontade de acender uma tocha. Sem tocha, hein? Galera, o lobo está dormindo muito, velho. Calma. Ei, calma, garoto. Nós já viemos aqui salvar você. Devagar, hein, cara? Pera, 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 pera. Vai cuidar, cuidado. Não chega muito próximo, mano. Ai, ele está dormindo, velho. Tem gente que está fazendo isso. Está muito perto, velho. Calma. Fala baixo, hein, Maru? Pera, eu vou salvar o Júlio. Calma. Ei, Júlio. Não faz barulho. Cuidado. Devagar, cara. Ei, ei, ei. Está quase, está quase. Ei, garotão. Calma, velho. Cheguei aqui. Hora da gente voltar para casa, hein? Muita calma. Eu vou pegar vocês sem fazer nenhum barulho. A gente vai sair dessa caverna, tá? Xiii, calma. Vai ficar tudo bem. Galera, o Júlio está aqui comigo, mano. Consegui pegar ele comigo. Pera. Pera, pessoal. Pessoal. Calma. Estou vendo alguma coisa aqui em cima, hein? Pessoal, gente. Vai devagar, cuidado. Venha comigo, venha comigo. O que é que está acontecendo? Ei, galera. Galera, galera. Tem alguma coisa brilhando aqui em cima. Vem cá. É verdade. Vem comigo, Spock. Vem comigo, Iago. Vem, Maru. Pessoal, tem uma... Flor? Não, não sou uma flor. Cresceu vida aqui dentro dessa caverna. E parece que o lobo, ele veio aqui beber água. Aham. Ué. Iago. Pera, essa é a flor que eu estou imaginando, que é... Será? Galera, nós encontramos a flor centáurea. Olhando no fundo da caverna, os amigos se depararam com uma cena inesperada. Encontraram a flor centáurea. E todos ficaram muito felizes, pois a jornada terminaria ali. Poderiam retornar para casa, pois tinham encontrado a criança e a flor que tanto buscavam. Com todo o cuidado possível para não acordar o lobo, os aventureiros saem da caverna e partem em direção ao vilarejo. São recebidos com muita alegria por todos os moradores da cidade. E entregam de volta a criança para os seus pais, mas logo ficam sabendo de uma grave notícia. O ancião da vila acabou adoecendo e passava muito mal. Ei, pessoal. Chegamos aqui, cara. E... Ele precisa muito da nossa ajuda. É verdade. Ele está precisando mesmo, galera. Ele está muito mal, né, pelo que eu ouvi. É. O Spock foi lá em cima e precisou até tirar a blusa dele para não trazer nenhuma contaminação de fora. Eu acho que a gente só tem uma decisão, então, hein. Diga, Remarão. Temos que dar a flor para ele. É. Eu sei que a gente está nessa jornada, já tem alguns dias. Várias coisas já aconteceram. É a flor que a gente precisa. Mas a gente tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Nossa união, pessoal. Se continuarmos unidos, em prol de ajudar, a gente consegue chegar no topo daquela montanha e encontrar as flores, certo? Certo. Fechou, então. Ele precisa mais do que a gente agora. Sem dúvida. Então, bom. Bora dar essa flor para ele. Vamos lá, pessoal. Galera, eu vou ficar aqui embaixo, tá bom? Beleza. Spock, a gente vai subir lá, velho. Deixa com a gente. Já volto. Vai lá. Chegando no quarto, eles entregam a flor para o ancião que tem sua energia inteira renovada. Todos ficam muito felizes e a alegria contagia o quarto. Muito grato, o ancião acaba pegando um velho mapa e um livro com a localização de uma antiga montanha, entregando para os nossos aventureiros como forma de gratidão. E diz para eles irem para um coelho que era de um velho amigo seu, pois poderiam encontrar vários equipamentos que iriam ajudar em sua viagem. Boa, Imaro. Boa, Iago. Boa, galera. Realmente foi a coisa certa a se fazer. Temos que contar logo para o Spock, velho. Ele ficou lá embaixo. Ei, Spock. Spock. Opa. Cadê? Agora estou melhor. Agora estou quentinho. Boa. Eu não acredito que você ficou aqui embaixo para usar o banheiro, Spock. Está tudo bem. É Spock. Spock, foi muito legal, velho. Ele ficou tão feliz que deu altos saltos de alegria e também nos deu um atlas, um mapa que ele falou que a gente ia encontrar o que nós estamos procurando. Mas eu estou muito mais curioso para conhecer o coreiro aqui da cidade, que ele falou que é um grande amigo dele, que a gente podia passar lá e pegar tudo que a gente precisasse. Vamos lá? Vamos lá, então, né? Nossa, pessoal. Que dia, hein, velho? Que aventura. Quem diria? A aventura. Que a gente ia encontrar a Flor Centauria, salvar uma criança, salvar o velho aqui da cidade. Peguei a intimidade com ele. E de quebra, também ia passar aqui na loja do coreiro. Caraca, velho. Olha só que legal esse couro, meu. Dá para fazer muita roupa nova com isso aqui. Você viu, Iagão? Caramba. Eu acho que eu vou comprar bastante couro para fazer tudo novo. Nossa, é verdade. Pocão, eu acho que eu gostei disso, hein, Pocão. Pessoal, pessoal, pessoal. Peraí. Oi. O que foi, Fih? Eu estou dando uma olhada aqui no mapa que o nosso amigo deu para a gente. E vocês não vão acreditar. O que aconteceu? O que acontece? Pessoal, a montanha está bem aqui do lado. O que? Eu não acredito. É sério? Mano, como assim a nossa jornada inteira em busca dessa montanha para ela estar bem aqui próximo da gente. Ó, dá uma olhada, Rimaro. Deixa eu ver, velho. Mas isso é bom, então, né? É muito bom, Iagão. Muito, muito bom. Nossa, é verdade. Ô, aquele velho ajudou a gente demais. Eu estou vendo aqui, está perto mesmo. Ei, pessoal, eu acho que a gente já gastou tempo demais aqui nessa vila. Inclusive, vocês chegaram a comprar alguma coisa aqui nessa loja? Comprei. Ó, se você quiser, ó, couro. Se quiser, couro aí, ó. Fazer alguma coisa, tem aí. Tá legal, velho. Eu vou guardar aqui comigo esses couros. Mas eu acho que a gente já tem que começar a montar a barraca e ir embora daqui, né, Spock? Sim, vamos montar a barraca e vamos zarpar daqui porque a montanha está perto, né? Isso aí, pessoal. Ó, Rimaro. Vou deixar com você, ó, Tente. Pode ficar aí. Tá, beleza, velho. Eu vou olhando, é só seguirmos nessa direção que a montanha está bem próxima. Aproveitar até para despedir aqui do pessoal da vila. Agradecer. Acho que o pessoal está todo mundo bem. Opa, valeu, pessoal. Muito obrigado pela estadia. Boa, galera. Até mais, viu? Obrigado por tudo, viu? Obrigado mesmo. Foi muito bom aqui passar esses dias com vocês. Mandei um abraço lá para o senhor aqui da vila. A gente espera que ele fique bem, né? Opa. Boa, galera. Ó. Boa. Vamos lá. Bora. Opa, e aí, Husky? Estamos de volta, amigão. Tá tudo bem com os lobos? Eu acho que sim, ó. Ficaram bem aqui desde que a gente saiu. Galera, bora de voltar e seguir viagem. Pelo que eu estou vendo, é só irmos nessa direção aqui, hein, pessoal? Tá muito, muito próximo. Nossos aventureiros saíram da vila e seguiram com os huskies rumo à montanha congelada, passando pelo bioma, cheio de neve e o frio extremo. Após alguns quilômetros de viagem, finalmente os amigos enxergaram a base da montanha e ficaram super felizes, pois a jornada estava caminhando para um final feliz. Quando tudo parecia calmo, Autêntico e Rimaro escutaram um barulho que parecia muito com uma pessoa em perigo. Então, eles saíram de seus trenós e foram ver o que estava acontecendo, se era real ou apenas o barulho do vento que estava muito forte. De cara, perceberam que o aldeão estava sofrendo um ataque de um gato das neves, pois a carroça estava repleta de alimentos. Rimaro e Autêntico, então, decidiram ajudar o homem com as lanças de madeira que estavam guardadas no baú dos huskies. Rimaro, a gente não pode deixar esse gato das neves chegar lá no nosso cara que tá ali, velho. A gente precisa pensar algo rápido. Três, dois, um, agora. Vai. Opa. Pronto. Deu certo, Rimaro. Que plano. Caramba, galera. Boa. Galera, galera, pera aí. A gente precisa ajudar aquele cara, velho. Ele tá muito assustado. Bora, pessoal. Ele precisa de lança de ajuda. Vamos. Vai, 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 vai. Rápido, cara. Ele deve estar muito assustado. Calma aí, galera. Tô descendo. Só deixa eu prender meu lobo aqui rapidinho. Nossa, pessoal. Nossa, Rimaro. E dá bem que você fez essas lanças de madeira, cara. A qualidade delas foi tão boa que espantou um gato gigante das neves. Mas e esse cara, Spock? Será que ele tá bem? O aldeão ficou muito grato com a ajuda e explicou que estava levando alimentos para sua vila. Mas o gato das neves sentiu o cheiro e derrubou a carroça, deixando assim um homem perigo. Como agradecimento, o aldeão entregou aos aventureiros várias cordas que ajudaria muito a fazerem a escalada na montanha. Além das cordas, o homem deu algumas dicas de como usar elas para a escalada ficar mais fácil. Galera, galera, cheguei. O que que tá acontecendo aí? Ó, prendi os lobos. Vocês desceram correndo. Deixaram todos os lobos lá. Opa, tá todo mundo bem? Deixaram tudo certinho. Boa. Tá todo mundo bem. E aí? Deu certo aqui? Cara, a gente acabou de ajudar esse viajante. Ele ficou tão feliz que deu algumas cordas para ajudar a gente a escalar a montanha, velho. Nós finalmente chegamos no objetivo, cara. Meu Deus. Olha o tamanho disso. Cara, eu tô impressionado, hein? Não dá nem pra ver o final, tá vendo? É grande essa montanha, hein, galera? Nossa, olha isso. Ei, viajante, muito obrigado pelas cordas. Espero que dê tudo certo aí na sua jornada, cara. A nossa continua aqui agora, escalando essa montanha. Iago, os lobos estão bem então ali, né? Os lobos estão bem amarradinhos, estão seguros. Pode ficar tranquilo. Ok, galera. Perfeito, Iagão. Pessoal, o viajante nos contou que aqui tinha uma antiga mina abandonada. Então, por isso que tem um caminho já feito. Só que as pessoas não vêm aqui há muitos anos. Pode ser que seja até meio difícil escalar por isso. Eu tô vendo que tem uma ponte quebrada ali, tá vendo? Ali no meio. Ah, é verdade. E aí, pessoal, vamos nessa. Juntos a gente pode chegar lá em cima, ok? São só alguns blocos pelo caminho. Bora. Beleza, vambora. Um bloco por bloco, ó. Sobe aqui, beleza. Pula pra cá. Parece até que a montanha, sabia que a gente tava chegando? Começou até a nevar. É verdade, hein? Logo agora, velho. Atenção onde pisa, hein, pessoal? Vem devagar. Só pisar de bloquinho em bloquinho a gente chega lá. Bora, ó. Subindo. Boa. Cuidado, hein, cuidado aí na frente. Tá tudo bem. Gente, olha aí, hein, Pock. Ah, galera, olha o tamanho dessa parede que a gente tem que subir. Eu não sei se vai dar certo, não. Ei, ei, Spock. Vamos pra cima, amigo. Vamos clamar, Pocão. Subindo, hein, pessoal. Tá ligada, Pocão. É... Como eu falei, um bloco por bloco, nós conseguimos chegar lá em cima. Vem, galera. Bora. É, lógico. Dá pra não afundar na neve, hein. Relaxa, relaxa. Muito cuidado. Ah, e aquele gato? Será que não tem perigo dele aparecer atrás da gente ou lá em cima, não? Ô, Spock, se ficar demorando tanto assim, é aí que ele pode te pegar, velho. Vambora. Cuidado aí, Spock. Devagar. Ei, 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 pessoal. Tô vendo uma ponte ali em cima. Tá meio difícil de ver porque começou a nevar tudo por aqui, mas bem ali em cima tem uma ponte. Será que ela tá firme pra gente passar? Acho que sim. A gente só precisa ver alguma forma de ir ali pra cima. Não tô vendo um caminho por aqui. Ai, galera, cansei. Eu sentei. Não sei vocês, mas eu vou descansar aqui um pouquinho. Ô, galera, eu também. Eu tô com muito frio. Acho que eu vou sentar aqui pra dar uma aquecida. Pode ser? Ai. Você não desiste logo agora, cara? Sério? Tô cansado. Eu tô com muito frio. Então, ei, Spock, Iago, vamos lá, cara. A gente consegue. Vamos juntos. É, Rimaro, eu acho que deve ter algum carro. Um caminho por aqui que eu e você podemos fazer juntos e facilitar o caminho pros meninos. É verdade. Eles estão bem cansados. Acho que a gente pode ir na frente e tentar ajudar eles. O que você acha? Boa. Ei, amigos, fazem o seguinte. Me deem a corda que o vendedor deu pra vocês. Obrigado, porque eu vou arranjar um jeito de chegar lá em cima e jogar uma corda aqui pra baixo, beleza? Boa. Obrigado, viu? Descansando. Não sei se eu vou me aquecer. Ó, Rimaro, deve ter algum caminho, algum jeito de vir por ali, ó. Tem uma lâmpada ali pra cima. Se a gente for por esse lado da montanha. Ó, pula pra cá. Só toma cuidado, hein, que é leve, pra não afundar, hein? Cara, cuidado, hein, velho. Precisa de habilidade pra subir pra cá. Vai vindo. Consegui, consegui. Boa. Boa, subindo. Ó, já tô conseguindo ver a ponte daqui de cima. A gente tá bem próximo. Ah, beleza? Aqui. Ai, nice. Tem que ver se essa ponte tá firme mesmo, hein, mano? Só subindo devagar. Opa, pessoal, boa notícia. Chegamos aqui de cima. Boa. Eu tô te vendo. Eu tô vendo vocês. Cuidado pra não cair aí, hein? Pode deixar. Vamos mandar uma corda aí embaixo pra vocês, hein? Rimaro, que tal você aí na frente, hein? Que testar se essa ponte ainda funciona. Hum, tô muito seguro não. Será mesmo? Nossa, tá ventando muito aqui em cima. Parece que quanto mais a gente tá subindo, mais frio fica e o vento vai aumentando. Cuidado, hein? Me falta muito ainda, tá vendo? Olha o tamanho dessa montanha. Ei, não olha pro desafio, cara. Vamos pensar no Derek. Ele precisa da gente. De verdade. Se você não for, eu vou, Rimaro. Anda na ponte, vai. Não, eu vou sim. Calma, vamos lá. Vamos devagar, então, vai. Ai, bora, bora. Tá, tô pisando aqui e não tá fazendo barulho, pelo menos. Ela só tá um pouquinho velha, essa madeira. Vai, Rimaro. Beleza. Passa rápido. Fui, fui. Isso, boa. Ok. Parece que ela aguenta mais um. Ah, não olha pra baixo. Não olha pra baixo, o dente que... Vem rápido, você olha pra baixo, vem. Ai, eu olhei pra baixo. Eu olhei pra baixo. Não. Ufa. Ufa. Ai, calma, calma. Tá bem? Tô bem, tô bem. O bom é que essa ponte, ela era pequena. Tá bom? Agora a gente precisa ajudar os amigos ali embaixo. Spock! Iago! Pocão! Pocão! Tô vendo a gente aqui? Olha pra cima, pessoal! Pocão! Iago! Aqui! Ah, eles ali, Pocão! Tô vendo, tô vendo. A gente vai mandar uma corda aí embaixo pra vocês, hein? Aguenta aí que já tamo mandando, beleza? Tá bom. Ei, Rimaro! Eu tive uma ideia. Oi? O quê? Com aquelas cordas que o mercador deu pra gente, nós podemos tentar fazer uma escada de corda pra trazer os meninos aqui pra cima. Que tal você pegar essas aqui, ó? Tô. Tenta fazer alguma coisa com isso, já que você é o nosso garoto criativo por aqui. Hum, deixa eu ver. Achei que com essas duas cordas aqui dá pra fazer, viu? Uma escada pra eles. Então, beleza. Vou pegar essas duas cordas, vou juntar essa aqui com essa, beleza. Agora que elas estão prontas, vou juntar isso aqui. Pronto. Boa, Rimaro! Você conseguiu fazer uma escada! Nice! Acho que agora a gente consegue, hein? Ei, Rimaro, tenta colocar uma escada bem aqui embaixo, velho. Vai colocando. Deixa eu ver. Calma. Isso! Boa! Tá dando certo? Isso, vai colocando mais. Vai descendo a corda. Tá chegando aqui! Tá quase, tá quase, Rimarão! Boa! Isso, só mais um pouco, Rimaro. Aí! E não é que a corda deu certo? Ô, Pocão, posso ir primeiro, então? Que eu tô com bastante frio, cara. Eu preciso dar uma esquentada, mano. Com certeza, mas eu tava pensando que subir a montanha seria o menor dos meus problemas. Mas subir essa escada também, viu? Vem, Iago. Posso ir, então? Pode subir. Isso, vem, vem, vem. Pode vir. Tô chegando. Vem subindo. Tô chegando, galera. Ai, meu Deus. Ô, caramba! Pode vir, Iago. Tá dando banhado, hein? Tô chegando, hein? Boa! Uhul, cheguei, cheguei, galera. Iago tá aqui em cima. Vai subir, ele, Spock. Segura. Opa! Boa! Boa, Pocão. Deu certo, hein? Caramba! Aí, boa. Metade do caminho já foi. Ou, pelo menos, a primeira metade desse trajeto. Galera, cuidado, hein, mano. Aqui tinha uma antiga mina abandonada. E, pelo jeito, os antigos mineiros ainda deixaram as lâmpadas por aqui. E até alguns mineiros. É bom, né? Opa! Eu tô vendo, tô vendo. Um de cada vez, hein, pessoal? Não olha pro chão, hein? Não olha pro chão. Se eu fosse vocês, não olhava mesmo pra baixo. Passei. Tá muito alto. Nossa, que negócio é alto. Calma aí, Spock não me empurra. Não, caralho. Meu Deus. Eu vou ter que passar correndo. Vem, vem, Poc. Vem. Boa. Boa, galera. Vambora. Pessoal, má notícia. É... Desse lado aqui, a ponte caiu. Ah, não. Vamos precisar fazer um pulo. Giagão, vai você na frente. Você primeiro. Meu Deus, Giagão. Vai na frente. Calma, calma. Sem empurrar, hein, galera. Vai. Nossa, quase. Boa. Quase. Boa. O Iago acabou de ver que é possível fazer esse pulo. Então, tô indo atrás. Beleza. Boa. Vem, Guimaro. Meu Deus do céu. É minha vez, hein, Pocão. Vou lá, hein. E fui. Boa. Ai, eu vou ter que tomar distância. Nossa. Vai, Spock. Não sei se vou. Pocão, venha. Boa. Ai, galera. Cuidado que a madeira aqui tá bem frágil. Cuidado aí, Guimaro. A ponte tá caindo. Pera aí, galera. Deixa que eu vou na frente. Abra espaço. Uou. Beleza. Boa. Pode ir vindo. Pessoal, vou aqui tá tranquilo. Boa. Vem, Guimaro. Fui. Boa. Vai. Boa. Pessoal. Nossa. Galera, quanto mais a gente tá subindo, mais frio. E esse vento vai aumentando. Tá. Nossa, tá gelado. Cuidado, cuidado. Galera, mais um pulo aqui, hein. Ah. Passeio. Boa. Nossa, a ponte tá bem quebrada, hein, meu. Nossa, essa madeira parece que tá podre, velho. Vamos andando. Tá agindo, né? Caramba. Cuidado. É, galera, cuidado. Parece que caiu um pedaço mais aqui dessa ponte. Ai, meu Deus. Nossa, a gente já tá bem alto já. Legal. Ô, Guimaro, você não é o carpinteiro? Você deveria ter arrumado a ponte antes. Ninguém me chamou pra arrumar, Pocão. Pessoal, é... Má notícias, hein. A ponte caiu inteira aqui, velho. Ah, caiu de vez. Ó, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou sentar aqui por enquanto que o Rimaro arruma a ponte. Pocão. Ei, ei, ei. Não, não, não. Pera. A gente precisa... Hã? Opa. Pessoal. Pessoal. Pessoal, tem uma mina abandonada bem do lado. Melhor, dentro da montanha. É a entrada da mina, não? Deve ser a entrada da mina abandonada. Sim. Nossa, mas parece até que a galera aqui saiu às pressas. Deixou até alguns minérios parados aqui. Deixou até o nosso dia de sorte, então, hein. Então, uau. Olha o tamanho dessa mina, pessoal. É grande, né? Caramba. Nossa, quanta coisa tem aqui. Legal. É, pera. Parece que até caiu pedaços do teto aqui. Como tinha sido um trilho que não tem caminho? É verdade. É em construção, será? É. Nosso que tá, hein. Pode ser que sim, hein, pessoal. Tem um baú aqui do lado. Legal. Mais uma lâmpada. Isso aí, pessoal. Hã? O que foi isso? Ah! Ah! Meu Deus! O que é isso? Ai. Cara, o que foi isso? Tinha uma armadilha aqui bem do lado. Nossa. Caramba, galera. Tá todo mundo bem? Que se passe. Ouviu? Eu ouviu? Eu ouviu? Eu ouviu? Ei, ei, cadê o pessoal? Cadê o Iago? Caramba, eu tô aqui. Tá bem, Iago? Cadê o Spock? Tô bem? Cadê o Spock? Aqui. Aqui. Cadê? Eu tô aqui. Nossa, tá bem, Spock? Ai. Nossa, ele ficou no cantinho ali, velho. Levanta, levanta, Spock. Quase. Dá a mão, Pocão. Dá a mão. Levanta aí. Tá tudo bem, hein? Pessoal, eu acho que eu pisei em alguma armadilha aqui, velho. Parece que os antigos mineradores deixaram algumas TNTs aqui dentro dessa mina. Cuidado aí, por onde a gente anda. Cuidado aí, galera. Que sorte que essas madeiras protegeram a gente, hein? É verdade, hein? Nossa, as madeiras... Foi isso mesmo. Poxa, pior que só o terror a nossa entrada. A gente vai ter que ver algum caminho por aqui. Ah, tá. Beleza. Se a gente fizer um pulo bem rápido aqui... Ah, acho que dá pra gente chegar do outro lado. Nossa, pessoal, o tempo inteiro desabou. Olha isso. Caramba, tem muito. Olha isso. Nossa, cuidado aí, hein, galera. Cuidado. Pode ter mais, hein? Nossa, pessoal. Vamos andando. Cuidado, cuidado, hein, Rimaro. Vai devagar. Então, nem sei onde eu piso mais agora, hein? Deve ter muita armadilha aqui. Pessoal, tem muito minério por aqui. Galera, vocês estão ouvindo? Pessoal. Ai. Que barulho é esse? Tá caindo algumas coisas no teto. Tá vendo os farelos? É verdade. Galera, isso daqui não é um sinal. Pera. Tô ficando mais forte. Tá ficando mesmo. Para, não foi esse? Nossa. Meu Deus. Que caramba aí, galera. Galera. Mano, mano, mano. Estamos bem? Estamos bem. Não empurro a cena. Cuidado, pessoal. Meu Deus, você tá bem? Nossa, essa cabena, a gente tem que dar um jeito de sair de dentro daqui. Tá cheio de armadilha. Meu Deus. Vamos com cuidado, galera. Tá desabando. Nossa. Tô amigrando. Cuidado. Eu tô enxergando nada. Nossa, muita fumaça. Pessoal, pessoal, o barulho tá contando. Meu Deus. Nossa. Cuidado. Cuidado. Nossa, galera. Por aqui, por aqui vem andando. Não tô enxergando nada. Cuidado. Vem devagar, devagar. Calma. Pessoal. Tá tudo caindo. Tá tudo caindo. Tô te corredindo. Meu Deus. Galera, tem muita TNT aqui, velho. A gente tem que... Cheio de TNT ali. Temos que dar um... Nossa, quanta TNT. Temos que dar um fora daqui. Rápido, rápido. Tá desabando o topo. Cuidado. Nossa. Calma, acho que eu vi essa ilha ali na frente. Nossa, eu como, Rimara? Não tô vendo nada. Vai você na frente. Vai, Rimara. Vem, gente. Segue minha voz. Segue. Gente, vai, 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 Iago. Eu vou por último. Mas por quê que... Vem, pessoal. Vamos, vamos. Corre. Corre, galera. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Galera. Foi por pouco. Quase. Pera. Tá todo mundo bem? Nossa, cara. O meu olho tá cheio de pó, mano. Caramba, meu. É, pessoal. Foi por pouco. Essa foi por pouco. Nossa. Nossa, essa foi quase mesmo. Meu Deus. Nossa. Eu falei que a gente não deveria ter vindo. Eu falei. Não. Ei, Spock. Sei que a gente passou poucas e boas pra chegar aqui. Mas agora não tem mais volta. Até porque a ponte tá toda quebrada, cara. Nossa. Como é que a gente vai pro outro lado agora? Ah, galera. Lembrei. Eu tenho aqui comigo alguns grappling hook que eu esqueci de entregar pra vocês, ó. Segura aí. Pega aí, ó. Ah, não. Você não deu pra gente antes. Agora que você fala. Não, foi tanta coisa. Tava passando frio. É tanta coisa. Que eu acabei esquecendo, galera. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Nossa, Iago. Se você tivesse deixado com a gente esse grappling hook desde trás, teria sido muito mais fácil subir essa montanha. É, eu confesso. Nossa, mano. Mas tudo bem. Não é hora pra reclamar, pessoal. A gente tem que ir. É. Pelo que eu tô vendo, pessoal, a ponte pra esse lado aqui, ela também acabou cedendo e caindo. Se a gente tentar jogar o nosso grappling hook lá em cima, próximo daquela ponte, pode ser que isso facilite muito o nosso caminho. É... Mara. Quem vai primeiro? Primeiro, pessoal. Três, dois, um... Joguei. Boa. Foi. Caraca, boa. É, galera. Tá funcionando. Pode vir. Jogue aqui. Eu vou ir lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, Marão. Boa. Mais um novo Homem-Aranha na família. Vem, Iago. Vai lá, Iagão. Cuidado, hein, galera. Opa. Caraca. Chegando. Ai, Iago. Eu consigo. Vai, Spock. É só jogar aqui em cima. Boa. Vem, meu amigo. Aê. Nossa, foi boa. Galera, ficou muito mais fácil desse jeito. Pelo que eu tô vendo, agora tem uma mega ponte aqui pelo caminho. Pessoal, deixa comigo. Eu tenho experiência com ponte já e eu vou na frente, tá bom? É, 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 Marão. A madeira dessa daqui tá boa? Cara, pelo que eu tô analisando, dá pra passar, autentico. Dá pra passar, cara. É... Olha a altura disso. Bom, já que você tá na frente dela, vai você, Marão. Deixa eu ver. Eu vou pisando devagar e vou falando pra vocês, ó. Testa ela, vê, Marão. Fala pra gente. Esse barulho não foi muito legal, viu? Mas, Marão, vai, vai. Agora que você já foi, não tem como voltar. Cara, eu vou rápido, pessoal. Fui, fui. Ai! Nossa, vim pra cá, pessoal, vem. Um passou. Legal. Um passou. Os dois passaram, Iagão. Cara, deixa que eu vou. Deixa que eu vou passando. É, realmente. Ai, galera, é só não olhar pra baixo, né? Devagar, não olha pra baixo. Autentico, eu tô olhando pra baixo. Eu tô olhando pra baixo. Ai! Não olhando pra baixo, menino. Galera, tá agindo muito. Tá ventando demais. Ai, tá balançando. Não tem problema, só vem, só vem. Ai, tô indo. Ufa! Cheguei. Ufa! Iagão, deu certo. É só você vir pra cá, Iago. Ô, Iagão, aguentou das três. Não vem, não. Tinha que cair. Calma, calma, galera. Até que tá ventando bastante. Tá ventando bastante. Espera um pouquinho. Eu vou ir, hein? Ó, um, dois, três. Ai, meu Deus, tô indo. Vai, Iago. Nossa! Caramba, eu consegui. Iago, a ponte caiu louco com você, velho. Meu Deus, que sorte, Iagão. Cara, a madeira tava muito frágil. Rimaro, como você não viu isso? Nossa, eu não percebi. Tá nevando tanto que eu nem notei. Pessoal. Caramba. Realmente, isso daqui é uma viagem só de ida, porque todas as formas de voltar estão ficando pra trás. Ai, meu Deus, ainda bem que deu certo, velho. Caramba, galera. Galera, parece que tem uma bandeira vermelha ali em cima. Olha só. Tão vendo? Ah, eu tô vendo. Ih, é verdade. O que será que é? Pera. Muita calma, pessoal. Vai. Vamos subindo. Ó. Calma. Devagar nos pulos aí, hein, velho. Cuidado com essas madeiras, hein, galera. Cuidado. Agora tá quase. Podem vir vindo. Pessoal, melhor não ficar muito na mesma madeira, porque isso aqui tá cedendo muito, hein. Nossa. Tá bom, tá bom. O que será que é essa bandeira vermelha bem aqui em cima, hein? Eu já tô vendo. Será que é algum dos mineradores que colocou aqui? Será, Rimaro? Será que eles chegaram tão alto assim? Não é possível. Não sei, velho. Eu tô tentando entender o que é essa bandeira até agora, velho. Nossa. Galera, a ponte caiu aqui também, cara. Não acredito. Nossa. Ei, Spock, rapidão. Olha só. A gente tá muito alto. Olha esse lugar que nós chegamos, velho. Já dá até pra ver grande parte do nosso mundo por aqui, hein. Parece um tapetão branco. É. Ok, velho. Vamos lá. Aqui o Iago falou que a ponte caiu, Iago. A ponte caiu de novo, galera. Nossa, eu já não aguento mais. Rimaro, o que será? Por que eles colocaram uma bandeira? Ai, Spock. Nossa. Tamo caindo, tamo caindo, tamo caindo. Socorro, ajuda a gente. Meu Deus, a neve tá fofa aqui. Rimaro, ajuda eles aí. Ajuda, ajuda, por favor. Nos ajudem. Tamo afundando. O Russell Grappling Hook. Peguei. Pera, Spock. Eu vou jogar também. Aqui, Grappling Hook. Vai. Vai. Tupa. Boa, galera. Cheguei. Nossa. Pessoal, a neve aí tava muito fofa. Quase a gente ficou soterrado, Spock. Quase. Cuidado aí, Rimaro. Ei, 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 pessoal. Já descobrimos uma forma de subir aqui, hein. É só jogar o Grappling Hook aqui pra cima. Pode vir. Tô colando aí, tô colando. Oh, vou jogar aí também. Bora. Boa. Boa, irmão. Tá. Agora, Spock, nós temos que ver um jeito de ir ali pra cima e encontrar com eles. Mas eu acho que dá, não dá? A gente vai ter que jogar aqui, ó. Joga mais uma vez aqui, ó. Opa. Boa, galera. Subimos. Tem uma escada aqui. Olha como é. Eita. Será que os antigos mineiros deixaram isso no caminho? Vai lá, Iago. Tô indo. Pera aí. Vamos ver se tá tudo certo. Boa. Pro jeito, ela tá boa sim, viu? Beleza. Tô subindo aqui também. Beleza, pessoal. Nossa, a gente tá mais alto ainda. Pera. Eu acho que eu já tô conseguindo ver o final da montanha. Cara, eu tô vendo aqui outra ponte, velho. Ah, não acredito. Nossa, não, não. É um ponte de novo, não, hein? Só que essa eu não quero passar, não. Essa eu não quero, não. É, vamos ter que fazer aqui um esquema de dois ou um, hein, velho. É. Eu acho que dessa vez eu deixo com você, ó, Tênis. Tá. Deixa que eu passo. Beleza. Mais uma ponte. É só não olhar pra baixo. Calma, calma. Você tá sendo o primeiro a passar. Ok. Passei. Ufa. Fui. Já que ele passou, eu sou o segundo. Eu vou correr igual a todas. Bom, Spock. Vem, Iago. Acho que dá pra você vir, mano. Se você for bem rápido, você chega aqui desse lado. Você fica por último, então. Porque a última experiência lá não foi muito boa, não. Calma, calma. Sem olhar pra baixo, né, galera? É o segredo. Então vai. Ai, meu Deus. Ai, tô indo. Ai, pessoal. Eu não sei se eu passo, não, viu? Tô com medo, cara. Rápido, Rimaro. Já passamos nós três, cara. Tô passando. Essa ponte tá muito barulhenta, cara. Qualquer coisa que essa ponte acontecer, jogue com a ponte. Que barulho é esse? Meu Deus. Que isso? Ah! Não! Meu Deus! Meu Deus! Não! Eu não acredito. Tudo vai acabar agora. E... Depois de tudo que passamos juntos. Uou! E aí, pessoal, tudo bem? Não é qualquer lhama, meu amigo. Essa é a avalanche. Eu já tô me aquecendo pra fazer esse tren-off. Aqui tá frio, mano. Tô descansando, mano. Fiquei o dia inteiro fazendo esse tren-off. Por Deus. Não, espera aí. Eles confiam em mim. Eu vou sair disso. Aqui. Eu tenho o grappling hook do Iago. Eu posso usar. Vai! Meu Deus! Eu consegui! Como assim? Eu consegui! Graças a Deus! Boa, cara! Boa! Rimaro! Você quase caiu dessa ponte, mano. O que aconteceu? Pessoal, vocês não têm noção. Tem um alce maluco dentro dessa caverna. Tô vendo. Caramba, olha. Rimaro, rápido. Vem pra cá, velho. Vem, vem, vem. Cara, você quase caiu lá embaixo dessa montanha. Ela é muito grande, velho. Cuidado aí, Marão. Mas, cara, graças a Deus que o Iago me deu esse grappling hook, meu irmão. Você viu? Nossa, Rimaro, você quase me faz infartar aqui do coração. Meu Deus, velho. Nossa, eu tenho que perguntar se vocês estão bem agora, né? Meu Deus. Melhor agora com você e com a gente, hein, velho. Agora estamos bem. Pessoal, pessoal, deu tudo certo. Vamos em frente. Pessoal, juntos, hein? Nada de ninguém se separar de novo, hein, velho. Minha adrenalina tá lá em cima. Eu até esquentei aqui agora, velho. Tá. Calma, galera. Respira. Respira, galera. Deixa que eu vou na frente, hein, pessoal. Eu vou na frente. Vamos indo, ó. Vai, pessoal. Estamos chegando. Já conseguiu tudo. Aí, galera. Tem uma escada aqui. É, boa. Deixa que eu subo. Calma. Vai, vai, Pocão. Vai na frente, Spock. Tá tudo bem, hein? Boa. Beleza. Tô tranquilo. Pode subir. Vai, Iago. Vou indo, vou indo. Subindo também. Boa, Iago. Boa. Meu Deus. O que foi, Spock? E aí, Pocão? Vai, vai. Tô subindo, hein, pessoal. Não. Não acredito no que eu tô vendo. O que foi, Pocão? A Flor Centauria. O quê? É isso mesmo, galera? Nós encontramos a Flor Centauria. Realmente. Boa. Boa. Conseguimos, galera. Galera, nós chegamos, velho. A jornada. Eu sabia que ia dar certo. Eu falei, finalmente. Em cima da Flor Centauria. Ei, rápido, rápido, rápido. Deixa eu pegar a minha. Ah, cada um pega uma, velho. Ah, uma Flor Centauria. Na verdade, são quatro Flor Centaurias aqui. Beleza. Então, cada um pega um. Pega aí, Rimarão. Pocão. Beleza. Sobrou uma, né? A minha. Peguei. Galera, eu não tô acreditando, mano. A Flor Centauria, finalmente, nas nossas mãos. Finalmente, achamos a Flor Centauria. Olha, eu tô segurando ela. Nossa, verdade, galera. Mano, não são uma, mas quatro. Agora, finalmente, a gente consegue ajudar o Derek e retornarmos pra nossa vila, né? Nossa, aqui quatro Flor Centaurias, mano. Muito, muito bom. Nossa, quase caí aqui. Cuidado, Pocão. Cuidado. Opa, opa. Spock. A neve tá mais fofa desse lado. Puxa. Opa. O que é, galera? Pessoal. Caramba. Vocês ouviram isso? Parece que começou um deslizamento. Cara, ela tá indo pra vila. É uma avalanche inteira. Olha o tamanho dessa avalanche, galera. Galera, meu Deus, é muito grande. A gente precisa pensar em algum plano, alguma forma de descer daqui o mais rápido possível. Galera, é o seguinte. A gente precisa pular dessa montanha o mais rápido possível, senão a gente não vai conseguir descer. Pular? Pular, não sei. Alguém tem uma ideia? Iagão, pular eu não sei. Mas eu tenho uma ideia do que a gente pode fazer. Paul, fala. Rápido, pessoal. Tem que ser rápido. Ai, ai. Tem aqueles coros na vila que a gente pegou. É, calma. Eu tenho uma ideia. Podemos fazer um planador pra sair daqui? Planador? Você quer descer daqui usando um planador por essa montanha toda? Sim, sim. Confia em mim, Autênsic. Vai, vai. A gente não tem muito tempo. Pocão, pega essas madeiras pra gente. Rápido. É, vocês têm alguma corda aí? Iago, Autênsic, qualquer coisa. Hum, tô procurando aqui. Ah, eu tenho um corda aqui. Pega. Ai, me dá essa corda aqui. Boa. Isso, galera. Boa. Eu vou resolver isso aqui pra gente. Com esse coro e essas madeiras e essa corda, você vai fazer um planador pra gente? Ah, é o que a gente tem, Autênsic. Eu vou tentar aqui. Calma. Aqui, pessoal. Eu acho que deu certo. Se liga só. Uau, que incrível. Boa, boa. Agora sim a gente vai conseguir descer da montanha. Rápido, rápido. É, você fez um pra gente também? Sim, sim. Eu consegui. Toma aqui pro Iago, pra você, Autênsic, e pro Spock. Pessoal, calma. A gente precisa pensar em algo. Essa avalanche tá descendo a cada segundo em direção à vila. E nós precisamos avisar pros moradores saírem de lá o mais rápido possível. Senão, toda a vila vai ser destruída e levada por essa avalanche. Ó, eu pensei num plano. Imaro, Iago, Spock. Vocês três vão descer juntos em direção à vila e avisem todos os moradores que uma grande avalanche está ao caminho. Eu encontro vocês em breve, ok? Mas e você, Autênsic? Não, não, não pode. Ei, pessoal, confia em mim. Vocês três desçam juntos e em breve eu vou encontrar vocês. Vão lá o mais rápido possível e avisem os moradores da vila pra juntarem tudo e vazarem o mais rápido possível que uma avalanche está chegando. Rápido, rápido, rápido. Mas... Meu Deus, amigo. Boa sorte pra você. O que eu encontro lá embaixo? Se cuida. Gente, e o Autênsic? Calma, 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 calma. Foco, 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 galera, calma. O Autênsic confiou na gente. A gente precisa ir lá na vila avisar todo mundo rápido. É verdade. Calma, galera. Vamos. Bora, bora, bora. O Autênsic, agora é contigo, cara. Quando a gente estava subindo aqui a montanha, eu vi aquela mina abandonada e dentro dela tinham várias TNTs. Beleza? Meu Deus. A avalanche está muito grande, cara. Já pegou várias partes aqui da montanha. Mas a gente precisa chegar naquela mina abandonada, porque minha ideia é explodir essa montanha inteira. Ok? Se eu não me engano, a mina fica por aqui. Opa, 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 opa. Oh, cheguei, velho. Nossa, cara. Eu tenho que ser muito rápido, velho. A montanha inteira está sendo coberta pelo avalanche. Vai. Deixa eu colocar um rapido aqui ali. Vamos lá voltar de volta. Isso. Meu Deus. Aqui. Mano. A mina inteira foi soterrada por aquele deslizamento. Eu preciso conseguir algumas TNTs para poder colocar essa montanha abaixo. Esse é o meu plano. Explodir a montanha inteira. Ai, pensa, mas aqui está tudo soterrado. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma outra forma. Espera. Entende aqui. Hã? O que é isso, velho? A gente não chegou a ver esse caminho que tinha por aqui? Ok. Parece que os mineradores fizeram alguma outra passagem por aqui. Mas... Onde será que esse caminho leva? Vai. Eu não posso pensar. Eu não posso parar rápido. Está diminuindo. Ai. Quase a avalanche me pegou. Ai, o dente aqui. Beleza. Opa. Tem algumas TNTs aqui embaixo. Hã? Tem mais uma mina também aqui embaixo. Ah, ok. Eu tenho que entrar rápido aqui. Beleza. Nossa. Quanto TNT tem aqui embaixo. Nossa. Não, 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 não. A entrada inteira está sendo fechada pela avalanche. Ai, cara. Isso não é bom. Ok. Mais uma coisa boa pra gente. Pelo menos tem várias TNTs aqui dentro. Eu acho que o suficiente. Até pra explodir uma montanha. É. Os mineradores aqui, eles não estavam de brincadeira quando decidiram minerar. São tantas TNTs que é o suficiente pra gente explodir duas montanhas ao mesmo tempo. Beleza. O dente aqui. Parte um do seu plano. E a gente conseguiu. Chegamos em um lugar com muita TNT. Só que o problema agora é que a nossa passagem foi encoberta. Ai, cara. Vamos lá. Precisamos pensar de uma forma pra explodir isso aqui. Nossos aventureiros, Rimaru, Spock e Iago chegam na vila com seus planadores e correm desesperadamente, começando a anunciar aos anciões que uma grande avalanche está a caminho. Os aldeões, ainda muito gratos pelo gesto de bondade que tiveram com o ancião, decidem acreditar e confiar no que os aventureiros dizem. Rapidamente retornam para suas casas para avisar seus familiares e pegar seus pertences antes que fiquem soterrados pela avalanche. Eu já olhei em todos os lugares aqui, procurando alguma forma de explodir essas TNTs, mas a única forma parece que é ativando essa alavanca. Só que, pelos meus cálculos, não vai dar o tempo suficiente de ativar a alavanca e ainda fugir por aqui. E ainda mais que a entrada inteira está soterrada pela avalanche. Deve estar a poucos minutos de chegar na vila. Ai, cara. Será que é isso mesmo? Nós vamos ter que ativar essa alavanca, porque não vai dar o tempo. Ativou nessa alavanca, eu não tenho tempo de sair daqui. Você precisa tomar uma decisão, Authentic. Eu não acredito, Authentic, que você vai fazer isso. Mas, vamos lá. Pelo Spock, pelo Himaru, pelo Iago, pelo Husky, pelo Derek e por todas as pessoas que estão naquela vila. Eles contam com você. Essa é a única forma. Vai, galera, vem. Vamos lá, galera, vamos. Rápido, rápido, rápido. Tá vindo. Ué, vocês escutaram? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Vem de lá. Aonde veio esse barulho? Gente, eu acho que foi lá da montanha. Mas, pessoal, não é a montanha que é o Tintic que tá? Será? Vamos lá ver, rápido, rápido. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, galera, estamos chegando. Estamos chegando. Bora, galera. Estamos quase na montanha. Meus cachorros, tão bem. Nossa, que bom. Mas, pera, a avalanche tá caindo ainda. Pessoal, pessoal, a montanha, ela tá diferente. A avalanche tá caindo. Espera, eu não acredito que o plano do Authentic foi explodir aqui embaixo. Vocês viram? Tá, mas cadê o Authentic? Galera, olha o tamanho dessas crateras. Eu acho que com isso aqui, a vila tá salva. A avalanche tá caindo tudo aqui dentro. Pessoal, pessoal, a avalanche tá caindo toda nesse buraco, mas, espera. Eu acho, eu acho muito difícil alguém sobreviver a uma explosão como essa. Então você tá querendo dizer que o Authentic não conseguiria sobreviver? Não é possível. O Authentic, ele deu a vida pra salvar a gente. Após alguns minutos de choro e comoção, os três amigos voltam para a Vila Vanilla muito tristes, mas com a Flor Centauri em mãos. Eles vão direto para o hospital em busca do Dr. Ray e Derek. Ao entrarem na sala, Iago, Rimaro e Spock suspiram de alívio e felicidade, pois encontraram Derek ainda acordado. Apesar de ser um menino muito forte, não foi tão fácil resistir à doença. Derek estava muito mal. Os amigos cumprimentaram o Dr. Ray e entregaram as flores na mão do médico que rapidamente prepara o remédio. Dr. Ray, então, dá o remédio para Derek, que apesar de não ter um gosto muito bom, faz com que o menino se recupere rapidamente. Os amigos, então, veem a melhora de Derek que volta a brincar com seus amigos algumas horas depois. Já felizes e um pouco aliviados por terem conseguido completar a missão, Rimaro e Iago e Spock saem do hospital e caminham cabisbaixo para a casa de Authentic, pois desejavam fazer uma última homenagem. Na casa de Authentic, agora vazia, os aventureiros pegam algumas batatas e assam no forno por enquanto, sentam na cama e conversam um pouco mais sobre a jornada. Ô, galera, o Authentic está orgulhoso da gente. É, Pocão, nem me fala. Desde quando ele chamou para essa aventura, eu soube que ele era uma pessoa boa. Parece que foi ontem que vocês vieram para querer os cachorros. É, pessoal, seja lá onde ele estiver, eu sei que ele está com a gente. Eu certeza. É, pessoal, seja lá onde ele estiver, eu sei que ele está com a gente. Eu sei que ele está com a gente.